Geometria, matemática. Para muitos dos que já passaram pelas carteiras da sala de aula ou que ainda frequentam a escola, essas palavras provocam calafrios. Mas para os alunos do terceiro ano da Escola Prudente de Moraes, uma forma criativa de estudar esses conceitos fez com que a moda e a matemática desfilassem juntas na passarela e incentivassem muitas descobertas. A ideia partiu da professora Cristina. Não, eu gosto de fazer alguma coisa diferente, porque a gente sempre está na sala de aula com conta, né? Cálculo e conteúdo. E eu gosto de todo ano mudar um pouquinho, trabalhar um negócio diferente, para eles saírem daquele negócio da matemática no quadro. A educadora analisou qual projeto se encaixaria melhor e, percebendo que a área da confecção cresceu muito em Pomerode, decidiu transportar o ensino teórico para uma prática tão recorrente na cidade. Dessa forma, através dos cálculos e formas geométricas, os estudantes elaboraram o croquis. Com a modelagem das roupas definida, foi a vez de tirar as peças do papel. Foi muito divertido, né? Na hora da modelagem, principalmente, porque eu adoro cálculo também, por causa que, tipo, saber a base das coisas, por exemplo, para fazer as modelagens, era necessário saber que o retângulo era a base de tudo. O principal desafio é o tamanho, assim, tipo, a gente não sabia exatamente, a gente achou que ia dar errado. Por exemplo, a manga, a manga, o molde é totalmente descabelado, a gente não sabia se ia ficar certinho, onde tinha que colocar o quê, era totalmente difícil, assim, né? É muito satisfatório, porque, tipo, eu me empenhei em fazer aquilo, meus colegas também se empenharam, aí, tipo, você mostra para as outras pessoas, as outras pessoas, tipo, ai, que legal, vocês fizeram, eu me sinto muito feliz também. Felicidade compartilhada também pelo diretor da escola. Então, a gente tenta, enquanto gestor de escola, não esquecer que também a gente, um tempo, estava em sala de aula. E o aluno aprende muito mais botando a mão na massa do que só na teoria. O projeto contou com parceria do Senai e de empresas pomerodenses que doaram tecidos e acessórios. Eu acho que é uma parte que incentiva a ver que a matemática não é aquele negócio que eles pensam, né? Ah, uma coisa tão chata, ficar só na sala de aula calculando. O pessoal reclama, né? Ah, eu não entendo matemática porque eu não gosto. Então, é uma coisa diferente para tentar ver se alguém vai gostar mais do que faz na sala de aula, né? E aí